A quinta fase da Operação Mensageiro, realizada ontem, ao longo do dia, terminou com quatro prisões, inclusive de prefeito e vice, lá da região mais ao norte. A Isabela Correia vai atualizar informações para a gente. Conta mais, Isa. Olá, uma boa tarde para você e a todos que nos acompanham. Nós temos atualizações sobre essa quinta fase relacionada ao local onde estão tanto o prefeito quanto o vice-prefeito da cidade de São João do Itaperiú, que fica aqui no norte do estado. O prefeito Clésio Fortunato foi encaminhado ao presídio de Itajaí, na Cayanduba. Já o vice-prefeito, o Jaime Antônio de Souza, está no presídio aqui de Joinville. Eles foram alvos dessa operação com a sua quinta fase, que também, além deles, prendeu mais duas pessoas. E, de acordo com informações apuradas, seriam dois lobistas, supostamente envolvidos nesse esquema de corrupção, envolvendo vários parlamentares aqui da nossa Santa Catarina. Além disso, também, 19 mandados de busca e apreensão foram expedidos e realizados tanto nessa cidade do norte do estado, quanto também em Porto Belo, cidade que foi alvo também dessa operação, e também o estado, algumas cidades do estado de São Paulo. A novidade também é que, na quinta-feira, o município de São João do Itaperiú terá um novo prefeito. Quem assume é o presidente da Câmara de Vereadores, o Edson Junks. Informação também confirmada nessa manhã pela nossa produção. Nessa quinta fase da operação Mensageiro, buscou, então, irregularidades na contratação de serviços, do abastecimento de água e também de iluminação pública. Lembrando que a Mensageiro é uma operação que iniciou lá em dezembro de 2022 e, desde então, já prendeu mais de 15 prefeitos. Ao longo desse tempo, muitos deles pediram revogação do seu cargo como prefeito, foram presos, depois foram liberados, e muitos deles aguardam em liberdade até serem julgados pela justiça. Eu volto ao estúdio. Obrigado, Isabela.